Boa noite! Boa noite! E aí, tchau! Vai, vai! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Lagano dribling S5 finti. I iz mesta zakuca me se presim. Mikroskop iz me mi ništa ne vidim. Ba, isto ti nisli na napim. Banim po bitu, gled kako se dimim, prezav na zadim. Vako se širi, isprci. Bisniš, al' tvo' ti se čini? Ba, isprci, jedino kad sam da vinim. Zna lo se, ako si vrat, i nemoh se trudit, i usnjena vstat. escreve paus, não pedi qual é a melhor Você quer fazer uma? Não pedi-se para uma impressão Você é uma carreira Na metra do spot, pede a metra do spot E a metra do the real, não diria na metra Quando você quer ver, euiesse de você você não vai conseguir, você não vai passar Mas luta se achar pra fazer que você não cadê-se no pinocano Conceito é assim Se à Bea, nós estamos lá novas vamos cá, com um outro ser um novo A dar uma vez mais que você não é Por que você está procurando Olha o nosso microfone Quando é iotro foi Você vê-se novinheiro Para colocar a mais Opiši se nisso, no vidi-li te? Subi-do-mi drogou vina, Estou-te-tu novinê-radio, A plus duva publika neve, Opiši se nisso, no vidi-li te? Halo, pa Jesse, Za shanku bustiraš pepsi, Pritrži krumu mi? Mora majite zvuk, Pode-si-te-fem-đem, Država-se-če-da-preuzme, Ljubav podaje, braça-te-tu. Ako je bog iz Detroita, Onda im boginja sigurno istu zlil, Stolicu na leste, Tokne-o se napise, Tako jedna dokućiš patike nam, Visoko smo zem, Visoko na tronu, Sjel svijepatamo dronom, Cune perdono, Eto vam srena, Pa vladajte dobro, Ista je rod rodica sam solo, Eto vam malo vistečaj pro bono, Sredito je pomoć nije to, Niš li bi nabrao, Pa duraju hito, Njeni za druge i tako sireno, Jedva u krvora išli bi peto, Sada sam u svakom pogledu, Čuliš se više ostati utred, Sakoga dana u svakom pogledu, I zrta mi palko veću legendu! Skuji jo 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 Bom dia, gente, obrigado por você... Ok, gente, primeiro, eu vou te dar uma boa noite, porque talvez alguns de vocês, e alguns outros que não estão aqui, estão me perguntando qual música eles querem. Ok, super, eu vou te dar uma boa noite. Espero que não me esqueçam que não me esqueçam. Quando vocês se sentirem bem, vocês se sentirem aqui, porque nós temos como uma prova, é isso mesmo? Nós somos amigos! Nós somos uma família super, então tudo pode. Eu te pedi, eu te pedi, eu te pedi, eu te pedi, e obrigado por vocês que estão aqui. Eu te pedi, eu te pedi, eu te pedi, eu te pedi, eu te pedi. Eu te pedi para me saber com vocês, mas não é bom. Eu acho tão legal. Drži tekst, lako uvežem, tomei, snimu, savušeno, heklaj, Hladno isto, mimiram, reto ću povedanje, uvijek tekst, Sma snim, nima mako, špek, na Bini, rokam, sama nima dorasne, Zabajk, gradim pravac, zvam, po meni, novi, šmek, dajem sceni, Mene i vim, u Saberi, jedna porulja, vileni, kaže, što treba, Usložim to, to, da miksam, po što rimam, zalivi me DJ, so, To je to, na Bini, uraga, sam, uživo, dole, u publici, vidim da si Lekeno, šilom, šak odratim, prego tidno, prošetam, poridim, u im poki, da mi didno Lekeno, šilom, unikativ stilom, još jedna samak, sam čuješ, da vladam, stilo Lekeno, šilom, šak odratim, prego tidno, prošetam, poridim, u im poki, da mi didno Lekeno, šilom, unikativ stilom, još jedna samak, sam čuješ, da vladam, stilo Vidiš, da mogu se, ha, trovaj, opet na mene, haj, opet mi, mi, tu, doli, doli, me, gotivi Vidi se, bez ideje ste, svi preloše, kopije, sve što ti sanjaš, ja proživim za po godine Pa voli me, respekta, gospodine, kad vidiš me na ulici, sa vidi, osnovi me Izigravate, srce, sam mi padate, ko domine, furate na getto, a si leti domovine Vlasi, negotive, stilove i mase, imom koša, marom, opalim, MC-e, magistra, podere Sve što zanesi, je stuštati s levom seme Ni talenta, ni mozga, opet previšenosti, džava fura, niti smacama, vještina se ne prenosi Silna ti je kipa, ti džava kati nisi, nije ona MC-o, babu raz, eto ti si Evo ti tekst piši, evo studio, pa snimi, evo ti sve što ti treba, si za plakat na bini Sjezi ka me skin i prekrijem te ko fed skin i šta ste u backstage-u pili, ha, niste tam ne bile Lajke noščilom, šta god vratim bregotinom, prošetam polidimu i pokidam u dilom Lajke noščilom, unikatim stilom, još jednom sam na tu zomu, za plakat na bini Lajke noščilom, šta god vratim bregotinom, prošetam polidimu i pokidam u dilom Lajke noščilom, unikatim stilom, još jednom akacom čuješ da vladam štino Lajke noščilom, šta god vratim breg . . . . O que eu sou? Eu estou sem mim, minha filha é inapjerniva Não é o link da Nemanja Mogo naloutra, não é um ritmo Eles vão em torço não se não há para sinal Eu acho que não tem problema, tudo é tudo menina Eu hoje te dar um re Brecord de dar só a gente Só um riso, eu vou fazer uma medalha, um準o que é uma criança para fazer Vou para você não se repetir, eu sou que você não se concorda Eu sou um saqueira e eu sou a minha mãe, quando eu posso Eu acho que eu sempre, eu sou uma estipada, eu não sou uma criança, eu tenho um tempo E verou o que, se vêem e uchimam , que eu sou o svojo, se eu pratei E verou o que, se vêem e uchimam , que eu sou o svojo, se eu pratei E não são a qualnessa me pratei, E verou o que, se vêem e uchimam , que eu sou o svojo, se eu pratei Carrui o que, se eu pratei Cuidem Lajonworkia, o que eu sou o svojo, se eu pratei Onde eu lige jude, não faça antes dos mais ou três, não faça Mas, você então, a viva, se com uma banda Mas acho que não está bemIE, a gente afliado Porque eu queria cor agora, bem que aflada Mas renas posso te propongar já ou não perispada nacionalne manine politica veqine Eu sou um e aí, não me deixe, nem me deixe não me ven. Eu sou um e aí, eu sou um e aí, eu sei que não sou eu, assim, assim eu sou você, eu sou um hum, aquele que eu não esqueça, um luto, para o opere, um o seu futeu, porque todos têm a sua vida, eu sou a sua vida, para mais, você é. Eu sou um espera, eu posso dizer, isso não é. Eu não sei mais o seu amor, eu sei o que você faz, que eu não sei, eu sei o que você diz de תКА, A moça mais breve A moça mais breve O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?